Artístico, socorro, tô a pedir socorro, tô a pedir Não é sempre que vamos ter o que queremos Há que acostumar e aceitar o que podemos Tolo fui eu em pensar em te mudar Enquanto você já escolheu o seu caminho Tens prazer em me fazer sofrer Tens prazer em me ver morrer aos poucos Nas tuas mãos eu não sei o que te fiz Socorro, socorro, socorro Eu tô a sofrer, não sei mais onde iré correr Socorro, socorro, socorro Eu tô a morrer aos poucos nas tuas mãos Estou morrendo pouco a pouco Está duro, eu peço socorro Dizem que ela não presta Mas eu tô pra sua torça Ey, 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 oh, yeah Baza, já tentei mas eu não posso Ela gosta o que eu não gosto Dela, sai com o jovem dela Socorro, socorro, socorro E eu tô a sofrer Não sei mais onde iré correr Socorro, socorro, socorro E eu tô a morrer A uns poucos nas duas mãos Socorro, socorro Socorro, socorro, socorro E eu tô a sofrer Não sei mais onde iré correr Socorro, socorro, socorro E eu tô a morrer A uns poucos nas duas mãos Socorro, socorro, socorro E eu tô a sofrer Não sei mais onde iré correr Socorro, socorro, socorro E eu tô a morrer A uns poucos nas duas mãos Socorro, socorro, socorro E eu tô a morrer A uns poucos nas duas mãos Socorro, socorro, socorro E eu tô a morrer E eu tô a morrer Amém.